Olha só galera, olha Uma campelima aqui Atrás de água Porque tá secando Aqui no campo do carará E a gente vai dar uma força mais fundazinha Pra ela aqui Olha só Dá uma forçazinha Pra ela chegar na água mais ligeira Dando mais fundinha pra Pra jogar pra campelima Atravessando Tá secando tudo E a bicha precisando de uma aguazinha E aí o Geraldo aí fazendo Uma ajudinha aí pra Campelima Uma ação boa Aqui pra natureza Um lagozinho de água aqui E a bichinha atravessando, risco de carro Mota passar por cima Nós vamos dar uma forçazinha pra ela Olha só aí Olha aí Deixa que ela vai Ela vai sair fora do óleo Bote lá Dá uma balançinha do TZZN Posso quebrar esse galho que mata aí Dá um espinho Tá com vergonha de sair fora E aí E aí E aí